o amigo mumu olá amiguinho eu sou o mumu que bom que você está aqui hoje vamos explorar um lugar muito importante e que você conhece bem a escola você gosta da escola eu adoro e hoje vamos aprender como dizer as partes da escola em inglês vamos juntos are you ready so let's go partes da escola em inglês parts of the school in english olha só aqui estamos na entrada da escola entrada em inglês se diz entrance entrance the entrance of the school is big the entrance of the school is big a entrada da escola é grande agora estamos indo para sala de aula sala de aula em inglês a sala de aula está cheia de carteiras viu aquele lugar onde guardamos livros é a biblioteca biblioteca em inglês se diz library library the library is quiet the library is quiet a biblioteca é silenciosa agora estamos no refeitório onde fazemos nossas refeições refeitório em inglês se diz cafeteria 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 the cafeteria is busy the cafeteria is busy o refeitório está movimentado agora estamos no pátio da escola onde brincamos com nossos amigos pátio em inglês se diz schoolyard 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 the schoolyard is fun the schoolyard is fun o pátio da escola é divertido aqui é a sala do diretor ou diretora da escola diretoria em inglês se diz principal's office principal's office principal's office the principal's office is important the principal's office is important a sala do diretor é importante olha só o ginásio onde fazemos educação física ginásio em inglês se diz gym 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 the gym is perfect for sports the gym is perfect for sports o ginásio é perfeito para esportes aqui é o banheiro banheiro em inglês se diz bathroom bathroom the bathroom is clean the bathroom is clean o banheiro está limpo review vamos rever o que aprendemos listen and repeat usa e repita entrance entrance classroom classroom library cafeteria cafeteria schoolyard principal's office gym bathroom very well little friend muito bem miguinho você foi incrível hoje agora está na hora da sua tarefinha quero que você faça um desenho da sua escola e escreva o nome de cada parte em inglês não se esqueça de deixar o seu joinha se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos até a próxima aula bye bye